Por um instante minha vida Deus abençoe que a vida é boa com você A vida é boa do lado direito da rua A casa que tem mais flores é dela Lá onde o sol monta de enquanto desenho Sombras pela janela Deus abençoe que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa Tcharararam 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 Por um instante minha vida Se fez mais bonita quando você chegou Lá onde as estrelas dormem A gente tem sorte de encontrar amor Vem, São Paulo Vem, São Paulo E eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Mais um Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa A vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa Muito obrigado São Paulo, agora é pra valer Até a próxima, amo vocês, um beijo, falou! Obrigado!